Bem, na verdade não era a primeira vez que eu era a primeira mulher num grupo colegiado, também fui a primeira mulher no tribunal da quarta região, um tribunal muito jovem, praticamente todos tínhamos a mesma idade, era composto entre outras pessoas pelo depois ministro do STJ, Ari Pajendler, também depois ministro do STJ, Gilson Dippe, e pelo meu querido e saudoso colega, Teori Zavascki. Todos nós atuávamos em conjunto numa amizade, numa irmandade muito grande. Quando eu cheguei ao Supremo, também um grupo exclusivamente masculino, mas era um grupo em que eu praticamente estava em casa, porque havia ex-professores, como ministro Nery da Silveira, ex-chefes, como o ministro Sepulveda Pertence, amigos do coração, como o ministro Nelson Jobim, enfim, todos os ministros eu já conhecia de exercícios anteriores e eu me senti realmente muito bem acolhida. O ministro Carlos Veloso, que era o presidente à época da minha posse, foi extremamente carinhoso em me receber e eu sempre me senti muito bem. Acho que para as mulheres é especialmente importante reconhecerem que, quando estão em posições pioneiras, reconhecerem que não devem exigir privilégios diferentes, tratamento diferente. Portanto, eu posso lhe dizer que eu nunca tirei uma licença de saúde, por exemplo, nunca deixei de comparecer sem justificativa a qualquer sessão, porque eu achava e continuo achando que nós devemos nos destacar no meio, seja ele masculino ou feminino, pela nossa competência, não exclusivamente pelo fato de sermos mulheres.